Oi pessoal, vou fazer um vídeo sobre esse caramujo africano que eu postei no canal esses dias. Minha mulher e meu filho foram no posto de saúde hoje, daí tem esse folheto lá, daí ela pegou e trouxe o caramujo africano. O caramujo africano, originário do nordeste da África, pode produzir 500 crias durante o ano e viver em média 5 anos. Além de ser um animal exótico com poucos predadores, ele pode carregar o vetor de doenças, como a meningite, podendo ocorrer cegueira permanente e angios trongilíase abdominal, que pode levar à morte. Para evitar a chegada do caramujo na residência, o morador pode colocar cal virgem em faixas com cerca de 20 centímetros de largura, dificultando o acesso das lesmas e caracóis. É importante lembrar que após as chuvas, o material deve ser reposto. Conserve o terreno livre de entulho, lixo e mato, para desabrigar possíveis animais invasores. Lave bem os alimentos antes de prepará-los para consumo. Consuma apenas água potável ou própria para ingestão. Olha, isso aqui é da prefeitura que distribui, né? Olha, como eliminar o caramujo africano. 1. Faça a coleta com as mãos protegidas com luvas e calçados fechados. Coloque os caramujos dentro de um recipiente para depois serem eliminados, com segurança. Não usar latas ou recipientes de material inflamável ou tóxico. 3. É preciso estar atento para destruir também os ovos dos caramujos, que ficam semi-enterrados. 4. Iluminação. Os caramujos podem ser esmagados mecanicamente. Ou seja, pegar e amassar com o pé, sabe? Só que daí é bom estar calçado de bota ou alguma coisa fechada, né? Podem ser colocados em recipientes com água sanitária, de molho por algumas horas. Uma mistura de uma parte de água sanitária para três partes de água. 5. Depois de mortos, coloque os caramujos em um buraco de 80 cm de profundidade. Cubra com cal, virgem e finalize com terra. Recomendações. A coleta é indicada nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde. Não é recomendado o uso de pesticidas em função da autotoxicidade. Nem do sal de cozinha, pois seu uso em excesso prejudica o solo e o plantio. Podem ser feitas armadilhas com estopas ou panos humedecidos em cerveja ou leite. O ideal é colocá-las ao anoitecer e a recolher no dia seguinte bem cedo. Beleza, pessoal? Esse foi um videozinho bem diferente, né? Só que, como eu falei, a minha mulher e o meu filho foram de manhã no posto de saúde. Aí eles viram esse folheto lá e trouxeram para mim ver, sabe? E eu achei bom compartilhar com vocês, porque eu sei que o caramujo africano, como eu já falei no vídeo esse dia, quando eu postei, aqui em casa tem também, né? Eu sei que ele é um bicho venenoso, mas vocês viram ali, né? As doenças que ele pode trazer. Certo, pessoal? Aí quem tem criança pequena, neto, filho, sobrinho, pequeno, criança pequena em casa, cuida, pelo amor de Deus, não deixa ele chegar perto desse bicho, tá bom? Então, olhando assim, ele até que é bonitinho, mas ele é muito venenoso. Beleza, pessoal? Quem gostou do vídeo aí e da explicação meio agaguejada, né? Que eu começo a agaguejar, quando eu vou ler. Compartilha com os amigos, né? E para todo mundo ficar sabendo do risco que é esse bicho. E deixem nos comentários o que acharam. E quem já é inscrito, beleza? Obrigado. Quem não for inscrito ainda, se gostar, se inscreve. E não esquece de deixar o joinha. Falou, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.